Bom dia amigos do Movimento Avança Brasil, Joaquim Gomes, direto de Brasília, aqui do setor de autarquias, para ser mais exato, na frente do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional da República Primeira Região. O motivo do nosso vídeo aqui é parabenizar ao Ministério Público Federal, pela, aquele infeliz vídeo que foi publicado, daqueles elementos na Rússia, né, fazendo uma brincadeira de extremo mau gosto, com aquela moradora daquele país, né, eu acho que todo mundo viu, tá passando aí nas televisões, tudinho, né, só que eu gostaria de lembrar ao Ministério Público, veja bem, eu não tô aqui defendendo esses elementos, é merecido, tá, eles serem expostos ao escárnio público, até porque é uma babaquice o que eles fizeram, palavras de baixo calão, querendo aparecer, tá, meus parabéns. Mas eu queria lembrar ao promotor que existe aqui no Brasil um ritmo que denigre a mulher, rebaixa a mulher, que é amplamente divulgado, tá no YouTube, né, inclusive cantado por crianças, tá, cantado por mulheres, rebaixa da pior maneira, vocês devem saber porque tá no nosso, o funk, é isso mesmo. O funk, ele é cantado por crianças, de menor, o que é pior. E a gente não vê nenhuma indignação do Ministério Público, é, ou de quer quem seja. Então fica aqui o nosso repúdio ao Ministério Público por estar se preocupando, que com razão, tá, com esse ocorrido internacionalmente, mas para que ele olhe aqui para o Brasil também, que as pessoas tocam isso, inclusive festas, tocam em carro nas ruas, não se incomodando com senhoras, com, 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 com mulheres, com de menores, e mulheres também, que se rebaixam, tá, é, dançando em posições mais ridículas. Onde é que estão as feministas? Onde estão vocês, feministas, que defendem as mulheres que não fazem nada? Inclusive é chamado de cultura, é, o funk é chamado de cultura, tá, quem sabe não foi isso que esses caras foram mostrar lá fora a cultura do Brasil, a cultura da bunda, que a gente tá cansado de ver. Esse vídeo é só para lembrar ao Ministério Público Federal, a esse promotor que se indignou que existe um ritmo aqui no Brasil que denigre muito mais as mulheres aqui do país. E a gente não vê nenhuma televisão, nem Rede Globo, nem Record, nem Bandeirante falar nada sobre essas músicas. Tá aí, pra quem quiser ouvir, coloca aí proibidão no YouTube, inclusive não tem classificação etária nenhuma, ok? Gente, muito obrigado, curta e compartilhe o movimento Avança Brasil e a página Amor pelo Brasil. Muito obrigado.